Eu não sou da sua rua Eu não sou do seu vizinho Eu moro aqui do norte, sozinho Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Esse mundo não é meu Esse mundo não é seu Eu não sou da sua rua Eu não sou do seu vizinho Eu moro muito longe, sozinho Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Esse mundo não é meu Esse mundo não é seu Eu não sou da sua rua Eu não sou do seu vizinho Eu moro muito longe, sozinho Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Minha vida é diferente da sua Lua Eu não falo a sua predator Ah ciek Eu não sou da sua rua Eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe, sozinho Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Esse mundo não é meu Esse mundo não é seu Eu não sou da sua rua 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL